E aí que eu acho que eu tenho que passar atrás, o que eu fico falando é que a cabeça tá cortando a minha cabeça, é porque tá cortando a minha cabeça aqui ó, vai lá. E aí caçadoras, tudo bom com vocês? Aqui amanhã eles sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de bom com tiquinhos. E aí galera, beleza? Hoje a gente vai jogar um joguinho que eu nunca lembro. Eu nunca lembro o nome, é Overcooked, é um jogo de fazer comidinhas e tal. E a gente trabalha num restaurante, tipo isso. E esse eu já fazei comidinhas, vamos ver como é que vai ser, tá? Não esqueça de sentar o dedo no like aí, de se inscrever no canal e deixar sua sugestão de vídeo aí que você quer, que eu jogo mais o digníssimo, beleza? Então, simbora com a gente. Vamo lá galera. Música Ó, tem que fazer sopa. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Vai pegar fogo ainda. Quem vai fazer o quê? Nós tem que... Pera aí, eu tô aqui, vou cortar a cebola, vou cortar a cebola, vou cortar a cebola. Aí leva pra panelinha aqui. Nossa, não. Bota na panela. Bota na panela. Bota na panela. Bota na panela 3, 3 cebola tem que botar na panela. Nossa, porque que povo burro, né? Vai, vai, vai. Eles são muito burros, deveria cortar... Corta, 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 corta. Agora leva. Deveria colocar os negócios mais perto, né? Fica tão longe. Tem como correr? Tem como correr? Será? Não, tá correndo. Tem como fazer um dashzinho de algum tamanho ali. Ahhhh. Tá me atrapalhando, rapaz. Vai queimar, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Tira, tira. Como é que tira? Vou pegar, meu Deus, pegou fogo. A gente pegou as tinturas. Meu Deus do céu. Como assim? Meu Deus do céu. Mas foi muito rápido. Tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer o que? Jogar no lixo. Pera aí, eu tô cortando a cebola. Tem um monte de cebola cortada aqui já. Pera aí. Vai cortando e vai botando aqui que eu vou fazendo. Pera aí. Vou botando aqui, ó. Vai pegando e vai cortando. Tem que combinar. Bota na bancada, amor. Não tem que botar na panela, não. Só vai cortando lá. Vai cortando. Tá bom. Eu vou só cortar e tu vai me entregando. Beleza. É isso. Vou pegando aqui, ó. Vou botar a cebola aqui. Cebola, cebola. Vai pegando e vai cortando. Ai meu Deus do céu. Tem que tirar do fogo. Tem que tirar. Calma, calma. Eu vou fazer isso. A tua parte é cortar e botar ali. E o que que é isso aqui? Ah, vou pegar. Bota no prato. Bota no prato aí. Ah, vou pegar esse prato. Vai cortando. Vai cortando e vai botando aqui. Tu não botou mais nenhum cortado aqui, ó. Cadê? É. Vai me pegar no prato a comida? Eu tô só cortando. A massa fácil tá desse lado aí, né? É. Então tá. Vai. Vou pegar o prato. Coloca aqui. Aí o que eu faço com essa panela? Bota na pia. Não, não. Bota lá no fogão de volta. Não tem que lavar? Não tem não. Tá aí. Leva. Aí coloca ali. Bota a comida lá. Eu vou botar aqui dentro da panela. Beleza. Agora vou cortar mais. Tá bom. Eu corto. Tá bom. Pode deixar. Pode deixar que agora não vai agilizar o processo aqui. Gente, essa que eu tô cortando. Eu tô cortando sou eu, tá? Desculpa. Não tô sabendo nem que sou eu. Corta, 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 corta. Aí. Ai, meu Deus. A musiquinha começou? Bota a comida lá, a entrega. É, o principal que tá fazendo é entregar a comida. Cadê a comida? Ah, é verdade. Eu tava vendo o pratinho ali. Beleza, 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 beleza. É só de cebola. Eu vou tirar um monte pra fazer. É, agora nasceu. Peraí que eu vou lavar o prato. Não, tá lavado. Olha, tem um prato aí. Ó, 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 ó. Ó o trem lá, ó. Já tirei, amor. Acabou o tempo. Ai, droga. Tinha tirado da panela. Mas não conseguiu fazer nem aí, soco? Nós estamos errados. Deu foi três estrelas aí, ó. Uhuuu. E agora eu tenho um na rua. Ai, meu Deus do céu. E agora? E agora? Tomate e cebola. Vai pegando aqui, ó. Vai cortando aí, ó. Por que tudo tem que ser longe, meu Deus do céu? Por que tudo podia ser mais perto? Tem as pessoas passando pra trabalhar no meio da rua. Meu Deus do céu. Ah, eu tenho que pegar o tomate e pôr dentro da panela. É. Ok. Meu Deus do céu. Sai da minha frente, calaca! Os carinha... É... É só só... O que que a cebola tá fazendo? Não é só tomate? Não. É tomate agora. Vários tomates. Não, mas tem cebola... Eu acabei de... Corta e deixa aí. Olha lá. Tira. Solta. Solta. Ai, não. Ai, não. Para. Volta lá. Volta lá. Volta lá de volta. Ai, meu Deus do céu. Os caras tão me atrapalhando aqui, ó. Sai do meio. Tá fazendo confusão aqui, ô. Sai fora. Dá pra colocar dois, né? Tem cebola também agora, ó. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Pera aí, pera aí. Tá pronto aquele ali, ó. Tá pronto. Tá pronto. Tira, tira, tira. Agora eu coloco no pratinho. Pratinho, pratinho. Agora eu coloco aqui. Beleza. Agora eu vou pegar de novo. Colocar ali na panelinha. Sei, sei, sei. Beleza. Cadê o tomate, Ben? Meu Deus do céu. Cadê o tomate, Fih? Eu fui lá cortar. Tá queimando a suposição de... Cebola. Cebola. Aqui, ó. Não, mas tá pronto, não. Ô, droga. Ah, tá queimando. Meu Deus do céu. Cristo Rei. Ah, eu cheguei. Eu tirei o tomate. Eu tirei. Tirei? Tu tava fazendo o que aí? Não acredita que eu tava olhando pra tu achando que era eu. Não, desculpa ele falar pra que eu passei. Não tá pronto ainda. Não, é porque eu só tirei pra poder me peimar. Meu Deus. Eu tava lá no cafundó achando que era ela. Meu Deus. Como assim? Aqui, ó. Tomate, pega tomate. Não. Isso aqui não tá pronto, amor? Ah, não. Falta muito tomate. Ah, isso aqui tá pronto. Aí, tá pronto. Isso aqui tá pronto. Beleza. Só bota a panela de bota no fogo. Beleza, beleza. Vou lavar aqui. Ai! Tirei do fogo. Aqui é lá do outro lado pra lavar. Tirei do fogo. Deixa ele na bancadinha fora do fogo. Agora vai ali, pega outro tomate e corta. Corta. Beleza. Agora eu vou pegar outro tomate, já cortar, agilizar o processo. Porque aqui nós somos proativos. Cortei. Tá, cadê o pratinho? Já tá aqui? Vou lavar outro pratinho. Beleza. Pega o trem. Bota no fogo. Não tá pronta não. Bota no fogo. Mas... Bota mais um tomate dentro. Uh, meu pai. Outro pratinho. Ah, é três tomate, verdade. Desculpa pela vergonha que eu passei. Espera aí. Vamos cortar aqui essa bagacinha. Corta, 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 corta. Vamos colocar na panela. Coloca. Coloca mais. Bota no fogo a panela, né? Não. É melhor colocar no fogo quando tiver o trem. Tomate, né? Não, porque ele vai coisando enquanto a gente vai coisando. Ui, esse polvo sai do meio, trem. Isso é de tomate. Olha lá, vai queimar o fogo. Espera aí, vou... Não, tá faltando muito tomate. Pois é. Vou tirar aqui o sofá e pegar o outro tomate. Não, vamos... Não, a gente tem que definir esse trem aqui. Tá, eu vou cortar e colocar na panelinha, tirar a panela do fogo e te dou. Aí tu vai e serve. Você vai fazer coisa demais desse jeito. Eu não sei o que eu faço, sinceramente. Corta na cebola e coloca aqui dentro, ó. Tá acabando o tempo. Ai! Não, a gente tem que definir que senão a nossa tarefa... Não serviu nada, hein? Nossa, velho. Nós estávamos muito ruim. Deixamos o povo passar fome. Mas nós serviu o que? Três pratos? Quatro pratos? Nossa. Tá bom. E agora? Eu boto aqui, eu corto... Ah, precisa de três? Ah, eu tô do lado de cá. Agora é separado, ó. Ah, é separado. Beleza, 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 beleza. Eu tenho que fazer uma rota. Tá bom, você vai. Não, mas é sopinha de quê? É gugumelo. Cadê o gugumelo? Gugumelo, 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 gugumelo. E aí, vou colocar aqui. Vou pegar e colocar na panela. Gugumelo. E de cebola também, agora. Não, tá bom. Primeiro, 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 primeiro... Não, deixa isso aí. Pega o gugumelo. Vamos preparar de um gugumelo primeiro, uma de cada vez. Ah, não! Que por Deus! Ai, Deus! Como é que não soco o barco? Caraca, vai queimar, minha panela vai queimar, minha panela vai queimar. Tira do fogo! Tira do fogo! Tira do fogo! Não, pegou fogo! Pegou fogo! Pegou fogo! Pegou fogo, pegou fogo e pegou fogo e pegou fogo e pegou fogo. Vai fazer as coisas que vão pegou fogo e pegou fogo e pegou. Meu Deus, tá quebrando tudo! Ai, tá pegando fogo e pegou as coisas. Pera aí, pera aí, pera aí. Que desastre! Só isso aí! Ah, meu Deus! Tá pegando fogo e pegou fogo e pegou fogo! Sai do meio! Eu tô com o tesouro! Vai, assopra! Meu Deus do céu! Eu tô pegando fogo e tudo, gente! Socorro! Meu Deus do céu! Não vamos conseguir saber nada! E eu tava olhando pra tu de novo, achando que era eu, meu chegado! Aí, de novo! Tá bom, vai! Pera aí, vou pular de casa. Pera aí, vou pôr aqui. A panela no fogo, ok. Vamos pôr isso aqui. Ai, vai, entra aí. Tem, tem. Aê! Tomate! Tomate! Tomate jogado no chão, ó! Cuidado pra mexer bem lá tudo lá! Ai, meu Deus do céu! Olha lá! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Solta, solta! Pega, pega! Ah, queimou! Ah, fala! Sério! Cadê o fogo do extintor agora? Olha o extintor aqui, ó! Como é que faz pra apagar o fogo? É quadrado, quadrado! Não! Segura o quadrado! Largou o extintor! Cadê o extintor? Não sei! Tá lá atrás! Vai pegar fogo, cara! Não sei! Cadê o extintor? Tá lá, tão ferrado, tão ferrado, tão ferrado! Nossa! Tô se alastrando fogo! Meu Deus, que desastre! Nós... Nós... Zero estrela! Meu Deus! Tá ficando cada vez pior! Nossa, a gente precisa fazer um curso de culinária rapidamente! Não precisa combinar o serviço! É, porque nós não tamos combinando! Nós não tamos combinando! Cadê a panela? Tem panela aí, ó! Sem nada! Vou cortar mais aqui, ó! Pera aí que eu vou pegar a tomate! Vou ficar assim, ó! Cortando aqui, ó! Vai pegando e botando na panela! Ô, droga! Pera aí, eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu! Vai lá e tira do fogo! Vai lá e tira do fogo! Vai, vai, vai! Tá pronto já, quase! Tem que botar mais um lá! Bota mais um, cara! Pera aí que eu vou pegar um prato pra tu colocar! Droga! Pera aí, pera aí, pera aí! Esse aqui não tá pronto, não! Tá não? Tá não! Tira do fogo, tira do fogo! Não, tá! Agora eu tô pronto! Eu boto pra tudo aí! Aí! Vai! Entrega, entrega! Ai, meu Deus do céu! Pronto, bota o prato aqui, bota o prato aqui! Prato, prato! Faz isso aí, bota o prato! Ai! Vai arroz! Vai! Ô, meu Deus! Vai! Ô, meu Deus! Senhor, pega lá! Pega! De novo! Droga! Ô, extintor! Ô, extintor! Eu larguei no fogo de novo! Sabe aqui, sabe aqui! Vou pegar o extintor! Tá pronto! Ai, meu Deus do céu! Isso! Aí, beleza, beleza, beleza! Beleza! Têm que jogar num lixo isso aqui! Ô, meleca! Ai! Deixa eu pegar fogo para o sério, mas também em vez de ficar rodando do lado do outro... Mais um tomate! 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 Ai!!! Nós servimos 4 pratos, não foi? Foi melhor! Aê! Uma estrela! Os pratos são três ingredientes iguais Vamos começar a misturar Ingredientes diferentes em cada prato Olha, fazer hambúrguer Esse hambúrguer é complicado Nossa, agora lascou Vou botar na chapa, tem que fazer a carne Nossa, eu vou pegar aqui Vou colocar aqui, vou cortando Vou só colocar pra você e vou cortar, tá bom? Vou cortar E você faz o resto, tá bom? Coloca aqui A carne tem que botar pra fritar E o pão? Eu boto direto O que que faz com essa carne? E tomate, não coloca onde? Nele? É A carne tem que botar pra fritar? Não, tem carne, acho que tem que botar pra fritar por último Tem carne O pão, o tomate E a alface Tem um aqui que já tá com três coisas Coloca só a carne A carne, coloca lá dentro Não, ela tem que fritar Fritar eu acho Não, depois que ele estiver pronto Você pega ele Tem que pegar ele Não, pega ele Coloca na panela Não Ah, eu coloquei na panela Eu peguei a panela Não Peraí, vou pegar o pão Tem que cortar a carne Tem que cortar a carne Não, amor Mas também Nós também estamos querendo pegar as pedras de bife Desse tamanho Eu tenho que cortar a carne pra fritar Não, eu tenho que pegar ela no pão Meu Deus, que confusão Tá bom Vou pegar um ingredientes de cada Nossa, corta o tomate Bota a carne pra fritar aqui Joguei no lixo Você parece burro? Joguei no lixo Nossa O pão não precisa cortar não, né? Não Tá bom, peraí Não mexe no meu trem não Tá bom Vou preparar aqui um hambúrguer topzera Esse aqui cada um prepara seu hambúrguer, né? Eu acho Não Eu consegui preparar dois Peraí Tá tomando alguma coisa Pera Vai aqui Tá queimando Agora a carne Nós vamos cortar bonitinho Cortei Não, esse é o meu Tu acabou de colocar a carne em cima do meu Eu coloquei dois aqui, ó Mas o que que faz com ele? Need this place Need this place o que? Bota pra fritar essa coisa Depois que tá pronto Sei lá Tem que fazer mais, meu Deus Coloca no prato Ah Que burro Ai que burro Dá zero pra ele Ai que burro Dá zero pra ele Entregava o negócio Sem prato não, né? Ô, bota essa carne pra fritar aí, ó Fritar Não Um vai cortar O outro Leva pra panela E o outro já Já Pera Não, pera Vamos organizar, filho Vamos organizar Eu vou pegar Eu vou cortando Tu vai pegando E vai montando E vai colocando no coisa, vai Eu vou cortar aqui, ó Só a salada Peraí Tô fazendo ninguém Não Virou bagunça aqui, irmão Já é o negócio Pelo menos Eu consigo entregar Aqui, ó Eu tô só cortando aqui O tempo inteiro Meu Deus Tem duas carne prontas Tem duas carne prontas Ai meu Deus do céu Peraí, peraí, peraí Olha, tem muita coisa Pronta Muita carne pronta E pouco Pouca, entendeu? Não 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 Entendi não Isso, pega isso aí Não, ó Tem carne lá Peraí Vou pegar o tomate Vai queimar a carne Pega lá Pega a carne Vou tirar Vou tirar Tá bom Agora só falta a carne Me dá a carne aí Dá a carne Só falta uma carne Faltava uma carne Com muita Nossa Nossa Eles estão muito péssimos Tem que ficar um lado Do outro É Não tem jeito Vixe Agora É agora É agora Supa de tomate Supa de tomate Nossa A cozinha é pequenininha A cozinha é pequenininha Só dá pra passar um de cada vez Aqui, ó No treco Vou botar esses quatro pra cá Ô Coloca na panela Retardadinha Fica aí Que eu vou levar Nossa comida Vai lá Aí Pega aí Pega aí Tá Daqui pra lá É eu Pega o ponto na panela Isso Tem que ser uma sequência Lógica Tá bom Vai ficar pronto Esse aqui Espera Vai ficar pronto Eu vou esperar Ficar pronto Porque eu não vou esperar Queimar não Tá pronto Aí eu vou pegar Colocar no prato E entregar Pronto Entregado Pega a panelinha Tal Vem Já deixa no fogo Aí já vou cortar Cortando Corta 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 Bota a panelinha Eu vou deixar os pratos aqui mesmo Na frente da comida Que tu já tira E já bota no prato Esse aqui é melhor Eu gostei mais desse aqui Ai não pode né Não pode É se eu for só de um só Cebola Eita Aqui o tomate Vai queimar Peraí Deixa um pouco Dentro Mas peraí Nossa Tu não trouxe cebola Precisa de cebola Eu tinha botado um monte de coisa aí Mas eu tô te ajudando Aqui Precisa de cebola Peraí 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 Que eu vou colocar Aí Tá faltando coisa aqui O ingrediente Tá fazendo muita coisa O ingrediente Tô cortando o matinho aqui E tal É melhor deixar fora E aí Bota os três Tudo junto Na panela Depois que tiver os três A gente bota no fogo Eu acho que é melhor Meu Deus Ó Vou colocar aqui Aí Vou colocar os três Aí vou colocar No fogo Entendeu? Socorro Vai pegar fogo Não bota no prato Ai eu tinha esquecido Que tinha prato aqui Parece cebolinha Vai Ai Vou deixar aqui Fora do fogo Fora do fogo Isso Deixa fora do fogo Ah mas eu tô acabando O tempo E a sopinha do Gugumelo Que tá precisando sair Urgentemente Cadê o gugumelo? Pega o gugumelo Mulher Corta 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 Ai droga Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Não vai dar tempo Pega aí Ó A do gugumelo Tá pronta Já Ó Ficou pronta Ai droga Será que a gente ganhou o problema Na estrela Nossa Nossa Foi bem pior Total Ordem Serviço Acho que foi três vezes Meu Deus do céu A gente É porque Nós começamos até bem Mas depois Tomate O povo quer de tomate Beleza Tomate, cebola e gugumelo Cebola Cebola Mais de cebola Parece que eu dou melhor É eu acho que sim Acho que tá mais organizado Né gente Nós somos muito mais organizados Cebola Foguinho Agora de Nossa De cebola Tá sendo muito mais pedido Né Cuidar nessa de cebola Olha Vai ficar pronto Rapaz Eu tô Proativa Eu tô proativa Eficiência pura Menina Eficiência pura Isso aqui Tá quase queimando Isso sim Bem ali Aí Vai dar certo Vai dar certo Vai dar até pra cortar aqui Uma Ai 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 Beleza 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 Licença 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 Agora de gugumela Corta 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 Tá acabando o tempo Pega esse Coloca aí dentro Mais um de gugumelo Meu Deus Isso aqui é mais difícil Do que chegar no diamante Do Free Fire Ai Credo Tá pronto Vamos dar pra você Mais um Bota uma cerveja Vai Serve 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 Ai Não tô subindo Ai Conseguiu Uma estrela Ai Meu Deus Nossa Aprendimento Tá péssimo A gente ia ser demitido Contra Deus Estamos demitidos Credo Você tá bom É muito bom esse joguinho É muito divertido Que triste né A gente tocou fogo em tudo A gente não serve pra ser cozinheiro Não deu muito certo Botar o fogo na cozinha Deixamos todo mundo passar fogo Mas nós temos que combinar mais Para ficar mais acertado A gente ia ser demitido Com certeza Mas foi legal A gente conseguiu se divertir Foi bem bacana Se você gostou Deixe seu like Deixe seu like Não esquece Se inscreve aqui no canal Se você quiser mais vídeo Desse jogo Ou de outro jogo Deixem nos comentários Beleza Então Até a próxima Tchau Tchau Falou galera Tchau